Episódio passado cresceu, mas surpreendeu e foi muito bem, venceu o Palmeiras por 2x1, encerrou muito bem a fase de grupos da Libertadores com uma vitória fora por 2x0 e ainda venceu o Flamengo em pleno Maracanã por 1x0 com o gol do El Bigodon. E agora temos simplesmente o País Sandu, nosso ex-time. Então rapaziada, vamos com tudo para mais um episódio, já deixa o likezão e vê se você está inscrito no canal. Se você não estiver inscrito, se inscreva para dar aquela força para a gente chegar a 3 milhões. E olha só o time do País Sandu, deu uma mudada, hein? Esse Vinícius na ponta direita, Vinícius Leite, eu não lembro dele. E esse Biel de meio campo ofensivo, também não lembro dele. O resto eu acho que estavam todos lá, Edinho, Yuri, Yuri irritava muita gente. E o detalhe, o Robinho era reserva do Lucas e ele continua sendo reserva no time, né? E o Wesley Garcia, mesma coisa, são dois bons jogadores. O País Sandu vai muito bem no Brasileirão, está a 9ª posição. O Criciúma está na 11ª, os dois com 13 pontos, mas a gente esperava que o País Sandu fosse pior, né? Porque a temporada passada foi um caos que só, ainda assim, conseguimos subir divisão. E olhando o Criciúma, olha quanto jogador com a setinha para cima. Inclusive, o Elby Godon está brilhando. É hora a gente conseguir mais uma vitória, mas eu sei que o jogo vai ser complicado. Olhando aqui na artilharia do Brasileirão, Flaco Lopes e Veiga, são os artilheiros com 6 gols cada. E vamos para mais um episódio absurdo aqui da nossa série do Rumo. Vamos tentar a vitória contra o nosso ex-time. E olha, já vem aqui com o Lucas, já tocando lá para o Candelo, lá na frente, explorando as pontas. Vai, Candelo, ele já cruza, olha o Criciúma chegando. Quem vai, quem vai, quem vai, quem vai? Ah, pensei que ia chegar alguém ali. Escapamos aqui, já toca no Candelo, boa. Candelo volta atrás, o Criciúma começa de novo. Vai, Sandu, atrás, esperando o Criciúma jogar. Do lado, do outro lado, ó, que tapa, hein? Vamos embora, vamos embora. Vamos aqui. Tenta trazer para a esquerda. Deixou no chão. Levou. Ah, e na hora que fazer o cruzamento, escanteio. Chegamos bem, quem sabe agora, hein? Lá vem o cruzamento do Criciúma. Que demora, mas que demora, filho? Vem o cruzamento, a gente vai tentar ganhar. Essa bola não deu. Rebote do Criciúma. Aí, vai que é tua. Ou é escanteio, deixa isso aí que é escanteio. Vem o cruzamento lá no meio. A gente cabeceia no cantinho. É caixa. Ele faz. Ele faz. E foi comemorar. Ele comemora contra o ex-time. Foi uma comemoração mais contida, vocês viram, né? Não foi aquela comemoração zoando, nem muito, assim, absurda. Não fez muita festa, mas comemorou ali no modo dele, né? E é gol de cabeça, filho. Toma. O cruzamento vem, ele sobe. E cabeceou bem. Tirou do goleiro completamente para fazer 1x0 para o Criciúma. Boa bola do Lucas, hein? Procurou o Eder ali, tocou bem. Criciúma vai virando o jogo. Virou errado o nosso lateral ali. Entregou para o Edinho. Yuri, a gente chega para roubar. Boa bola. Ih, sobrou com o Yuri, a gente rouba de novo. Sai fora, Yuri. Aí, boa jogada. Candelo está jogando bem. Bola para o Lucas. Já toca aqui no Kaiser. Tem o Eder. Vai o Eder. Solta para o Kaiser. Vai o Kaiser. Cruzou. Ai, não foi suficiente. A gente chegou um pouco tarde, mano. Jogadaça do Criciúma. Rapaz do céu. Olha o passe do Eder. Todo mundo se entendeu bem. Cara, mas foi um pouquinho forte. Foi um pouquinho forte, mano. O Eder. Toca atrás. E aí vem a marcação. Já vamos tocar bem, bem. Toca no Eder. Ah, não, né, filho? Tentou de qualquer jeito ali, pô. Vai, Sandu tenta. Ai! Tira essa bola daí. Já era para ter acabado o primeiro tempo, hein? Já era para ter acabado esse primeiro tempo. Isso. Ah, Juiz vai dar escanteio? Deu não. Vai terminar o primeiro tempo. 1x0 por enquanto. Criciúma bem na partida. Cruzamento. Tira de lá. Criciúma aí que parou de jogar e o País Sandu vai melhorando. Olha o Edinho. Nossa! Mas passou perto. Lucas e Eder vão tabelando aqui. Foi boa a bola, hein? A gente leva. Opa! Ficamos com a bola. Escapamos. Faz o cruzamento. Ai! Conseguiu ainda evitar ali o cruzamento. Candelo. Kaiser. A gente gira. Botou para o Kaiser. O Kevin acompanhou. O Kaiser quase ganhou. Olha eu aqui, hein? Ajeitou. Gira. Foi falta. Foi falta. Mas o Candelo continuou o cruzamento. Quase gol contra, velho. Escanteio de novo, hein? Foi assim que saiu o primeiro gol. Vem o cruzamento. A gente vai tentar brigar. Tira a zaga. Vai, vai. Ganha, ganha dele. Ganha dele. Ganha dele. Joga atrás. Não, não pode perder aí. O País Sandu chegando. Michel Macedo. Fecha aí, meu filho. Tem que cuidar para não fazer pênalti, mano. Se ele dá uma trombada aqui, o Júlio vai dar pênalti. Não! Edinho, pô. Está de sacanagem, Criciúma. Um jogo sem perigo nenhum. Eles conseguiram uma descida ali. Cara, olha o Edinho. Ele saiu lá do meio da área. Ninguém acompanhou ele, né? Tinha três marcadores. O Edinho estava com um deles. O cara sai do meio da área. Vai receber na frente da área. E olha, ninguém foi dar combate. E aí ele chutou. E fez o gol. Vamos que tem jogo. O Bolasier entrou agora, hein? Vamos embora, Bolasier. Bola para o Lucas. Vamos tentar o chute forte. Quase, 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 velho. É mais um escanteio para o Criciúma. Só deu o Criciúma no jogo. Cruzamento. Não! O Bolasier deve errar o Sefarião desse, pô. Não pode, mano. Que gol perdido, velho. Sem marcação nenhuma. Olha isso. Ó, de novo. Os caras tocando a bola. Ó o Leandro. Driblou. Vai zagueiro. Perde, não. Não joga para trás, pô. O time está perdendo. Quer dizer, estamos empatando. Mas esse empate está horrível para a gente. Lucas, marcado, joga no Eder. Ah, joga atrás do time de novo. Vamos jogar para frente. Escapamos do Eder. A bola era para o Eder, mas... Bom, o Criciúma ficou com a bola ainda. Vai, Eder. Ai, toque torto. Toque horrível. Ficou com o Criciúma ainda. Manda na área. Domina, Eder. Bola com a gente. Já solta aqui no meio. Kaiser. Kaiser. Ah, golaço. Vamos. Vamos. No último segundo. Já tinha estourado o tempo. Caramba, moleque. Renato Kaiser faz. Uma vitória suada. E não precisava ser, porque o Criciúma jogou melhor. No último segundo. Já estourando. O tempo do jogo. E aí o Kaiser mandou muito bem, né? Ele estava meio sumido nas últimas partidas. Agora ele brilhou demais. A gente perde a bola. Ele foi estranho, mas a gente ficou com a bola ainda. A gente toca para ele. Olha o que ele faz. Ele teve a calma. Ele domina, gira. E aí fuzila. O juiz apita. Vencemos. A gente deu uma assistência e fez um gol, hein? O final contou com uma assistência para a gente também. E bom, rapaziada. Com essa vitória, a gente vai para a oitava posição com 16 pontinhos, tá? Estamos ali atrás de uma galera. Mas o Galo, que é o quarto, tem 19. Então, a diferença é pequena ali do oitavo para o quarto colocado. Então, dá para sonhar com o G4. O Criciúma está subindo, está melhorando de novo. Está voltando a ter atuações que teve no início da temporada. E chegamos a oito gols na temporada e duas assistências e 22 jogos. A gente tem melhorado bastante também. Não sei se vocês notaram ali, né? 76 de classificação geral. A gente deu uma subida boa na classificação geral. E olha só quem vamos enfrentar agora. É o Vasco. O Vasco tomou uma goleada do Criciúma na vida real. Eu como Vascaína, amigos. Olha, já nem sei mais o que sentir pelo Vasco. Porque todo ano, um vexame diferente. Não acaba. É uma lasqueira que só foi uma das derrotas mais humilhantes que eu já vi do Vasco. E olha que não são poucas nos últimos anos, né? Nos últimos 20 anos. Sei lá há quanto tempo. Mas foi horrível. Mas, como a gente está defendendo o Criciúma aqui. Vamos tentar repetir isso aqui no jogo. Vai ser complicado. Mas nós vamos dar sangue. Vamos fazer o que for possível para trazer três pontos para a casa do Tigre. Ó, o Lucas continua com a setinha para cima, beleza? Mas agora a gente tem diferenças aqui no time. O Viseu vai ser o titular e o Felipe vai ser o ponto esquerdo. Esse Felipe foi que fez um golaço no Vasco, né? Fez dois gols. O Vasco, por sua vez, tem a dupla Paulinho e Jair. Que na vida real o time não tem. Então, estão machucados os jogadores, né? E aí eles vêm ali com o Adson também, que não tem jogado. O David é o centroavante do time. O Verrete está no banco. O Rojas está na zaga com o João Vítor. O Maicon está como um terceiro zagueiro ali para frente, né? Na lateral esquerda eu não conheço. Matheus... Ah, o Matheus Julião é da base. Beleza, é um time meio diferente do da vida real. Principalmente o goleiro, né? O goleiro ali é o Raos e não o Léo Jardim. Cara, vamos ver o que a gente vai aprontar para cima do Vasco. Lá em São Januário. E São Januário está lotadinho, hein? Vamos ver o que vai rolar para esse jogo aqui. Ih, Vascão já começou errando. E lá vem o lateral ali do Criciúma. Vamos lá. A gente já toca a bola. Ele pode ir para cima aqui, ó. Soltando o Lucas. A gente tenta escapar. Opa, opa! Falta! Foi falta! Mano, já ia preparar o chute. Já tinha feito a finta ali no Jair. O Jair está meio extrema, é beleza. Olha lá, a gente fez a finta. Já ia levar para o chute. O Jair deixou o corpo ali para fazer a falta. Vamos lá, vamos tentar, hein? Vem na batida! Pegou o Raos. Foi a nossa melhor batida até agora, hein? Marcação do Vasco. Já vem três ali em cima do meio do Lucas. Boa! Olha o Candelo ali, ó. Olha o Candelo do seu lado. Focou no Lucas. Ai, mano. No que eu dominei, o Jair já chegou e perdi a bola. Cuidado, o Paia é perigoso. Ai, que bola para o Puma. Quem vai? Quem vai? Quem vai? Puma driblou o primeiro. Tem que cuidar para ela fazer pênalti. Isso! Vizeu ganhando o corpo. Candelo. Boa bola. Vai tocar lá, ó. Isso! Felipe Matheus. Felipe Matheus. Lucas tentou chutar. Vai, vai, vai. Vizeu. Chuta. Ai, pegou o Raos. O Crisilma vai para cima. Candelo. Tocou aqui de qualquer jeito. Foi estranho. Toca, mas a gente já arruma. Eita por cima. Lucas bate girando. Quase um golaço. O que foi isso, mano? Crisilma está bem demais a partida. Olha o passe do Candelo. Deu um tapinha por cima. A gente bateu como veio, né? E quase faz um bonito gol. Opa aí. Bola na área. Foi uma falta para o Vasco. David sobrou para o Puma. Isso! Vamos lá. Vamos tentar puxar aqui. A gente faz a fim do Jair. Deixou o pé. Foi esperto, Jair, agora, hein? Foi esperto. Eu toco aqui. Vai, é o Éder. Felipe Matheus, na verdade. O Éder não está jogando. Boa bola. Boa bola. Olha lá, ó. É o Lucas. Vem de fora da área batida. Mano, está passando tudo pertinho, velho. O David ganhou do primeiro. Tem dois fechando com ele. Uma sempre está aparecendo livre lá, né? Marcação está sofrendo com ele. Boa! Viseu. Lucas já soltei no Felipe. A gente segura o Jair. Toca no Felipe de novo. Felipe toca no Lucas. Vem um toque do lado. Olha o chute. Raul. A gente está bem, mano. A gente está bem. Olha o passo que o cara dá, hein? O marcado. Solta a bola. Uma bomba no meu pé, velho. Felipe, Jonathan. Boa bola. A gente ganha. Toca aqui no Viseu. Viseu devolve. A gente consegue ajeitar. Só soltar lá, hein? Era lá no... Isso. Aí. O que você vai fazer, amigo? Tentei cavar uma faltinha. O juiz manda seguir. Opa! Opa! Foi levando. Foi falta, não? Pô, aqui não foi muita vantagem. Eu fui caindo e correndo. O juiz não deu falta, pô. Ai, o zagueiro errou. David consegue ficar a bola no cruzamento. Quase gol deles, velho. Foi defesa. Eu pensei que a gente tinha ido para fora direto. O goleiro encostou na bola, então. Nossa, boa recuperação. Viseu, toca para o Lucas. Não deu para passar pelo Matheus Julião. Mas a gente ganhou o lateral. Devolve. O Bolazier já solta no... Que passe errado, filho. Cuidado. Vai atrás dele. Vai lá no fundo atrás dele. Olha o cruzamento. Tira. Foi falta em cima dele. Ah, o juiz deu falta, pô. Olha o cruzamento. Cuidado. Tentar ganhar essa bola aqui. Soltar lá. No Viseu. Boa bola. No Viseu domina. Soltando o Lucas. Já toca no Bolazier. Correu errado, não. Deu certo ainda, mano. Pensei que ia dar tudo errado esse lance. Aí. Aí. Quase, quase que a gente consegue. O time chegou bem. Pô, Bamba. Não foi nada. Já pedala, toca no Bolazier. Senta o lançamento forte. Bola nossa. Bola nossa. Vamos lá. É o último lance do jogo praticamente. Vai vir aqui. Escapa. É pênalti. O juiz marca pênalti do Rojas. Ele foi que nem um pato. Convicto na marcação. Mano. No último segundo. A gente pede a bola. Ele vem, ó. E aí. Foi ou não foi? E é ele que vai pra cobrança, tá? Cara, e o medo de perder, hein? Vamos lá. Vai na categoria. Lucas e Raus. Bateu! Vai lá! Ele faz! Ele faz o gol da vitória do Criciúma contra o Vasco. Ele sofre o pênalti. O Rojas foi mal no lance. Foi pênalti ou não? Eu não sei. O Rojas foi seco. E aí depois, ele bate firme pra fazer... Olha o Verrete só secando. Um gol super importante. Mano, o que que é isso? Que fase do Criciúma? Pode acabar, juiz. Mas acaba que a vitória é nossa. O Tigre vence. Que isso? Mano, convenhamos que o Criciúma foi muito melhor que o Vasco. Igual na vida é real, né? Aconteceu aqui também. O Vasco teve mais sorte do que o juiz. Porque 1x0 foi pouco. E com a vitória, a gente chega na sexta posição com 19 pontos. Igual o Santos. O Santos também que tava na Série B. A gente jogou na Série B pelo Pai Sandu. O Santos tava lá, subiu. Assim como o Lucas. E eles tão bem também. Quinta posição com 19 pontos. Mirando ali o G4. O líder do campeonato é o Inter com 24 pontos. E quem tá caindo no momento? Coxa, Vasco, Vitória e Red Bull Bragantino. O Red Bull Bragantino tá numa situação aqui bem complicada, velho. Só tem aqui, ó. 8 pontos. E tem menos 14 de saldo. Depois da vitória contra o Vasco. Olha só quanto tempo ficou sem jogo. Então assim, o time pôde descansar bem. E agora a gente começa também as oitavas de final da Libertadores. Torneio super importante. Não preciso nem falar, né? O primeiro jogo nosso é na nossa casa. Então a gente vai decidir fora de casa. Então seria importante fazer um bom resultado já nesse primeiro jogo aqui. Olhando aqui a Libertadores, o artilheiro são esses dois. O Palacios e o Cavani. E também o Maurício, né? Os três com quatro gols. O Lucas aparece com dois gols junto com o Kaiser e com o Viseu. Vamos ver o que o Tenkat vai aprontar. O Lucas segue subindo a setinha ali, ó. Candelo, Viseu e Éder. Então vai ser esse o trio aí. Ele, Edson e o Wellington no meio campo. O Miguel, o Guilherme, o Wilker e o Claudinho ali na zaga e o no gol, o Gustavo. O time deles tem o Guerreiro. É, conhecidos de várias torcidas aqui no Brasil. Como por exemplo, né? O Corinthians, Flamengo. Jogou no Havaí, jogou no Inter. É o jogador mais perigoso deles. E o estádio do Tigre tá pulsando, mano. Tá lotado. Não cabe uma pessoa a mais. Oitavas de final da Libertadores não é também, né? Pouca coisa, velho. E o Criciúma já começa dando os tapas de lado. Sempre tocando bem a bola. Já vai vir o marcador aqui. A gente consegue escapar dele. Já procura o Viseu. Vai voltar pra gente. A gente traz pro meio. Levou. Vai soltar o pé. Ai, mano. Deveria ter chutado antes. Boa chegada. Se eu não for expulso, não é nada. Amarelo. Sorte, mano. Sem querer, velho. Cheguei atrasado. Juntei o maluco da LDU. Siga só. Olha lá. Toma. Ele tenta encolher a perna, mas não teve jeito. Éder vira o jogo. Boa bola. Candelo sozinho lá. Boa chegada. Lucas tenta o toque. Boa bola. Bateu. Perdeu. Calma. Tocou. Ai. Tocou na dividida. A gente foi brigar. Viseu não pode perder esses gols, velho. Não pode, mano. Segura. Toca aqui no lateral. O que você vai fazer, Claudinho? Voltou lá, hein? Candelo, Claudinho aí. Espera chegar a marcação. Rola uma tabelinha dos dois. Ai. Pegou no meu calcanhar. Vai goleiro. Vai goleiro. Vai goleiro. Salvou o goleiro. Voltou para eles. Defesaça do nosso goleiro. Cuidado no pênalti. Cruzamento. Tira lá a zaga. Boa. Saiu no... Candelo. Tem lá o Viseu. O Viseu protege. O time começa de novo. O Eder. A gente já toca lá. Devolve. Eder, Lucas. Escapamos. Toca no Candelo. Faz o cruzamento, filho. Não. A gente consegue driblar. Leva para a esquerda. Cruza. Bom cruzamento na mão do goleiro. A gente está chegando bem, né? Mas tem que aproveitar melhor. Olha o Lisandro. Dribla. Cruza. Bonito. Ah, não. Olha o gol que a gente toma, velho. Inacreditável. Ele estava sem algo para cabecear ali. Como é que ele cabeceou essa bola? Lisandro driblou como ele quis ali o lateral, né? Primeiro. O lateral foi... Nossa. Cara. Tomamos o gol do guerreiro. Conseguimos essa façanha. Que beleza. Bola aqui na Miyuki para a gente brigar. Ganhamos. Candelo. Escapamos pela esquerda. O cara está marcando aqui em cima. Tem o Eder. Boa bola no Eder. Ai. Não pedi de volta, não. Ele passou ali. Calma. Está muito apertado aqui, velho. A gente tenta a fim. O cara foi bem. Tem que perder uma bola. Volta na área. Volta na área ou chuta. 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 Passa na stick aqui. Pode tentar o cruzamento, né? Aí. Vai dar, vai dar, vai dar. Vai embora, vai embora. Cruza. Vai, Lucas. Vai chegar. Vai bater firme. Pegou o goleiro. Quase o pênalti, hein? O cara chegou sem freio ali também, pô. Cara, o passe foi forte, mas o Candelo consegue chegar. A gente solta o pé. Olha isso. Quase. Escanteio. A gente já fez gol de cabeça. Vamos. Veio o cruzamento. Vai no meio da área. Quase. Vou falar para vocês. Essa derrota vai ser dolorida, hein? Se confirmar 1x0 para eles, o Criciúma não está jogando mal. Está jogando melhor que a LDO. Só que a gente não soube fazer o mais importante, o gol. Toca aqui. Isso. Olha como o meio deles está congestionado, mano. Os caras estão fechando meio absurdamente bem. Veio o Lucas. Tocou. Boa bola, Eder. Eder. Pegou o goleiro, velho. Que defesa. Quase. Bola errou lá, hein? Sobrou para a gente. Cara, que defesa absurda. Vamos andar na área. Cruzou. Acabeçado. Não, não. É muito gol perdido, velho. Muito. Cara, vai acabar o jogo. Será que a gente consegue um milagre? O time não pode ficar voltando a bola atrás. Não. Vamos para frente. Lançamento. Ah, tocou mal. Nossa senhora. O Eder não vai pegar. Olha o Eder. Saiu com a bola e tudo, mano. Meu Deus do céu. Perdemos o jogo. Putz, um jogo muito importante. Não podia perder, mano. Um empate, pelo menos, ia ser bom. E o Crici, mano, jogou pior que a LDU. Não merecia. Resultado horrível. É, amigos. Resultado bem ruim. Tá fera. O Eder tentou, né? Ajudou o Criciúma, mas a gente perdeu muito gol, né? O Eder perdeu um gol na cara. Teve outro gol do Viseu, que ele perdeu na cara também. Então o time abusou de perder gols. E olhando o calendário, nosso próximo jogo contra a LDU vai ser no dia 12 de agosto. Mas dá uma olhadinha na quantidade de jogos que a gente tem antes, tá? Botafogo, Bahia, Atlético Mineiro, Internacional, vários dias sem jogos. Santos, Fluminense. E agora a gente vai jogar contra o Atlético Paranaense. Então, assim, vai ter um bom período aí sem Libertadores. Vai ser bom pra gente pensar bem numa estratégia pra conseguir a virada lá na casa da LDU. Mas o Brasileirão, a gente tá bem. A gente tem que dar um foco também aqui, tá? Ainda mais se agora que a gente perdeu esse primeiro jogo, o foco tem que ser forte no Brasileirão. Bom, o Bolazier volta pro time titular e o Kaiser. O Kaiser tem que ser titular. Ele é melhor que o Viseu. Ele é melhor que o Viseu, não tem jeito. E o Lucas segue ali jogando bem, setinha, estourando pra cima. É assim que a gente gosta. O Atlético Paranaense tá na 15ª posição. Não faz um Brasileirão tão bom assim, né? Tem 13 pontos. A gente com 19 ali na sexta. Calma, calma. Vamos voltar lá, ó. Isso. O Atlético Paranaense marcando meio firme também. Aí, ó. Éder, vamos ver se ele acerta. Boa. Vai o Éder. Cruzou. Não pode perder gol assim, Criciúma de novo. Meu Deus do céu. Caramba, velho. Boa jogada do Éder. Dona no bem. Agora o Kaiser, hein. Olha que eu defendi o Kaiser. Não pode, Kaiser. Ih, rapaz. O Juiz deu uma falta pra eles agora que é praticamente um pênalti no PES, né? Olha isso. Olha isso. Vamos lá. Canobi na bola. Pô, a barreira pulou na hora certa. A gente me tabela bem aqui entre os três. O lateral, o Éder e o Lucas. O cara forçou a bola. A gente tenta roubar, né? Olha o Bolaze. O que ele vai fazer? Bolaze. Segura bem. Isso. Tô aqui do seu lado, filho. Devolve nele. Já chega a marcação aqui. Junta. Ele domina diferente. Faz o cruzamento. Tira a zaga. Afasta. Joga pra longe. Bola volta. Ih, tocou errado. Não era um toque difícil, né? Mas tocou errado. O Éder toca pro Lucas. Já vem, toca aqui no lado. É o Kaiser. Nossa, o passeio foi complicado, né? Tinha um monte na frente. Vem bem o zagueirão agora, hein? A bola era tua. Mano, o cara ficou... Meu Deus do céu. Todo mundo olhando a bola, velho. Recuperamos. Já tem o Kaiser. Renato Kaiser. Domina a Éder. Bola pro Lucas. Boa bola, hein? Dá uma sambadinha aqui. Levou. Vem um chute forte. Bento pegou firme. Boa chegada, hein? Vai o Criciúma de novo. Já no segundo tempo. Éder. Já toca bem. Kaiser ajeita mal atrás. Lá, ó. Isso. Vem bola na área. Muito forte. O Atlético Paranense conseguiu no Lá o Criciúma a partida inteira. 70 minutos e a gente não consegue jogar direito. Lucas. Boa bola. Ai, vai na bola, Kaiser. Vai lá, vai lá um... Godoy vai chegando. Quem vai? Meu Deus do céu. Todo mundo olhando. Cruzou. Tira daí. Bom, a gente tá saindo agora. 86 minutos. Mas a verdade é que foi um jogo fraco do Criciúma, tá? Foi um dos jogos mais fracos dos últimos 10 jogos, acho aí. O time foi muito mal. Bom, então o empate entre Criciúma e Atlético Paranense. A gente ficou ainda na sexta posição com 20 pontos. O Flamengo agora chegou ali na quinta posição e o Inter segue na liderança. A gente tá bem no campeonato, apesar desse empate aí. O Criciúma vem muito bem. A fera tem ajudado bastante. O que a gente tem evoluído não tá escrito. E bom, amigos. No próximo vídeo, então, continuamos as aventuras do El Bigodão. Não esquece. Seis horas da tarde, tá? Já deixa sininho ativado. Se inscreva no canal. Tamo junto. E até mais. Tchau.